Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como criar um cupom de desconto no e-commerce. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o nosso painel administrativo do WordPress. Então, já estou aqui no meu painel admin. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral. Nós vamos vir aqui no nosso menu e vamos até a opção de marketing. Então, ao colocar o mouse em cima de marketing, vai aparecer um menu com duas opções e nós vamos na opção escrito cupons. Então, vamos clicar. Será então aberto a página de cupons e aqui vai mostrar os cupons que você tem criados dentro da sua loja. Eu ainda não tenho nenhum, então vai aparecer abaixo, crie seu primeiro cupom. Se você já tiver, basta clicar no botão adicionar cupom acima. Os dois funcionam para a mesma coisa. Então, vamos clicar. E agora, será aberto a página de adicionar novo cupom. A primeira coisa que nós vamos preencher é o código do cupom. Então, aqui você vai colocar o nome do cupom, que é o código que as pessoas vão utilizar. Você pode utilizar a opção gerar código de cupom. Então, ele vai gerar um código aleatório, se você preferir. Ou pode colocar o código desejado. Eu vou colocar aqui, de exemplo, host2b15, que seria um código fictício para 15% de desconto. E abaixo, tem a opção de descrição. E aqui você pode colocar uma descrição. Ele é apenas interno, ninguém mais vai ver isso. E aqui você pode colocar do que se trata esse cupom. Em seguida, agora nós vamos ter a opção de dados do cupom. E vai ser onde a gente vai configurar o cupom de fato. Nós temos três opções. O primeiro, que é o geral. O restrição de uso. E o limite de uso. Então, o primeiro, no geral, ele vai perguntar qual é o tipo de desconto. Aqui você consegue clicar e colocar desconto em porcentagem. Por exemplo, 10% de desconto. E ele vai pegar o valor total do carrinho e colocar a porcentagem. Tem a opção desconto fixo de carrinho, que seria um valor, por exemplo, 50 reais. Então, você vai colocar fixo no carrinho, independente de quanto a pessoa vai comprar. Ela vai ter 50 reais de... Vai ser aquele valor que ela vai ganhar de desconto. E também tem a opção desconto fixo de produto. Aqui eu vou escolher a opção desconto em porcentagem. E abaixo, vai ser o valor do cupom. E aqui você vai colocar quanto esse cupom vale. Como eu escolhi a opção desconto em porcentagem, o valor que eu vou colocar aqui vai ser a quantidade de porcentagem. Eu vou colocar, por exemplo, como 15. Vai ser 15% de desconto. Se você escolher a opção de valor fixo no carrinho, aí vai ser o valor que você inseriu aqui vai ser em reais para o carrinho. Em seguida, temos a opção permitir frete grátis. Se você marcar essa caixinha aqui, esse cupom vai valer para frete grátis. Caso você preferir, você pode deixar em zero aqui e colocar apenas frete grátis. E esse cupom vai ser de frete grátis. Vou deixar 15% aqui e desmarcar o frete grátis. Agora, a opção data de expiração do cupom. O cupom, sem você configurar uma data de expiração, ele vai ser válido até que você delete ele. Ou você pode colocar uma data para que ele pare de ser válido. Então, você pode colocar a data que desejar e ele vai parar de valer na data em questão. Ou caso você não colocar nada, ele não vai ter uma data de expiração. Então, os seus clientes vão poder usar quanto tempo eles quiserem. Agora, na próxima opção, restrições de uso. Nós podemos clicar. E aqui você pode restringir esse cupom. Então, você pode restringir para gasto mínimo, gasto máximo. Por exemplo, gasto mínimo. Eu vou colocar aqui. A pessoa possa usar o cupom que seja válido apenas se ela gastar no mínimo 100 reais. Então, caso ela gaste menos de 100 reais, ela pode colocar o cupom. Não vai funcionar. Gasto máximo seria a mesma coisa. Mas aí, você vai limitar o gasto dessa pessoa. Em seguida, tem a opção uso individual apenas. E aqui, você marcando essa caixinha, esse cupom vai ser válido apenas ele. Então, a pessoa não vai conseguir, por exemplo, você tem dois cupons. Ela não vai conseguir usar dois cupons junto com esse. Então, se ela usar esse cupom, ela não pode utilizar outro. Então, essa caixinha faz isso. Se tiver desmarcado e a pessoa tiver dois, três cupons da sua loja, ela vai poder colocar e os cupons vão se somar. Eu vou deixar desmarcado. Porém, eu recomendo você deixar marcado aqui para não ter problema. Em seguida, tem a opção excluir itens e ofertas. E aqui, caso algum produto seu já tenha com desconto. Ah, ele já está de 120 reais por 100 reais. Então, ele já está com desconto. Aqui, você pode marcar para que os produtos que já estejam com desconto na sua loja não funcionem o cupom. Vou deixar desmarcado também. Agora, você consegue setar produtos específicos para que esse cupom funcione. Então, você vai vir pesquisar produto, digitar o produto. Você vai digitar o produto, ele vai aparecer aqui. Você consegue selecionar. E apenas os produtos que estiverem aqui vai ter o desconto. E serve a mesma coisa, o contrário, para excluir produtos. Se você vir aqui e digitar um produto para excluir, todos os produtos vão ser válidos no cupom menos aquele. A mesma coisa funciona para categorias. Você pode escolher uma categoria inteira para ter um desconto. Ou pode escolher uma categoria inteira. E tem a opção de e-mails permitidos. Que aqui, caso você tenha algum e-mail específico. Ah, só aquele cliente X pode comprar com o cupom. Você pode colocar aqui. Então, são essas restrições que você pode colocar. E em seguida, temos a opção de limites de uso. Aqui, em limites de uso, você pode limitar o uso desse cupom. Por exemplo, você quer que esse cupom seja utilizado apenas 15 vezes. Então, eu vou colocar aqui que esse cupom pode ser apenas 15 vezes. Então, sempre que alguém utilizar, vai diminuir 1. Até quando chegar no 1, a última pessoa vai usar e depois não vai funcionar mais. Se você deixar vazio, ele vai ser ilimitado. Pode ser usado quantas vezes você quiser. Vou colocar aqui em 15. Limitar o uso para X itens. E aqui vai ser o número de itens do carrinho. Então, a pessoa pode comprar apenas, por exemplo, 10 produtos. Então, você vai colocar aqui, então, 10 itens do carrinho. Se ela usar mais que 10 itens, ela não vai conseguir usar o cupom. E limite de uso por cliente. Então, cada cliente tem um cadastro, um CPF, cadastrado na sua loja. E você pode limitar, por exemplo, apenas uma vez. Se for um cupom muito grande. Falar, cada cliente tem uma única vez que pode utilizar. Você vai colocar aqui. Então, são essas configurações que você pode fazer no cupom. Eu posso fazer todas essas configurações. Basta salvar, vir no lado da direita e clicar no botão publicar. Então, vamos publicar. E após publicar, o cupom já consta como atualizado. Então, o cupom já está funcionando corretamente. Então, eu posso vir, por exemplo, na minha loja. Então, aqui eu tenho minha loja de exemplo. No carrinho tem a opção cupom de desconto. Eu posso digitar o meu cupom. Seria o hostube15, aplicar o cupom. E aqui, se o cupom estiver dentro das regras, ele vai dar o desconto do cupom. Então, aqui seria de 15%. Esse produto é de 120. Então, seria 18 reais de desconto. E a pessoa vai para o checkout, vai pagar e vai utilizar esse cupom. Então, nesse vídeo, você aprendeu a criar um cupom corretamente aqui no WordPress. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.